A linda Roja Juvenil, Juvenil, Juvenil A linda Roja Juvenil, Juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Mais uma feiticeira má, muito má, muito má Mais uma feiticeira má, muito má Aconteceu a rosa sim, bem assim, bem assim Aconteceu a rosa sim, bem assim Não há dia a voltar jamais, nunca mais, nunca mais Não há dia a voltar jamais, nunca mais E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Um dia vem, um belo rei, belo rei, belo rei Um dia vem, um belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim Boa tarde! Olá, boa tarde crianças! Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020 E nós começamos com essa musiquinha da Linda Rosa Juvenil Quem aí se lembra, as meninas principalmente Quando a Tia cantava essa musiquinha da Linda Rosa Juvenil É legal, né? E é uma historinha, uma história cantada Uma canteca de roda, isso mesmo Então a Tia não pode deixar a música passar toda Mas vocês podem escutar em casa, tá certo? Então vamos começar essa quarta-feira, tá certo? Vamos mandar a preguiça embora E vamos fazer a nossa oração, né? A gente sempre começa com a nossa oração Então fecha o seu olhinho daí Faz a tua oração junto com a Tia, a música aqui, tá certo? Então vamos lá Papai do céu, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor Muito obrigada por tudo, pelo alimento, pelo acordar Que o Senhor Jesus possa abençoar mais essa tarde de aula Em nome de Jesus, amém Que Deus abençoe você aí na sua casa Tia, a música aqui, tá certo? Infelizmente vocês não estão aqui Tietar o coração cheio de saudade de vocês, tá certo? Então a nossa aulinha hoje Nós vamos continuar com a nossa família Da letrinha T Isso mesmo Quem aí se lembra da aula de ontem? Quem se lembra? Que eu conto uma pequena historinha Não foi verdade? Com imagens, figuras, né? Com alguns personagenzinhos, né? Que iam o quê? O Tucano O Tatu O Donate Tito Tinha uma toca, né? E todos esses personagens Fizeram parte de uma pequena historinha Na tarefa de vocês Porque eles fazem parte da famílinha Da letrinha T Não é verdade? Então, hoje Vamos continuar Falando E aprendendo Sobre a famílinha T Tá certo? Então pra começar Você já deixa a sua tarefinha Que tá com a tarefinha dela aqui Tá certo? Do lado Você já pega a sua tarefinha Nós vamos fazer uma brincadeira Temos aqui os envelopes Tá certo? Do 1 ao 5 Então tem um dado aqui A T vai jogar o dado Olha só A T vai pegar esse aqui também Que a T vai usar esse aqui também Junto com vocês A T vai estar jogando esse dado O número que cair A T vai abrir o envelope E nós vamos ver qual é a palavra Que vai ter no envelope Então A palavra que vai ter Eu preciso que vocês peguem Essa atividade aqui de folha Tá certo? Que é uma cruzadinha Isso mesmo Que vai ter que completar As palavrinhas Com a família silábica Da letrinha T Então vamos lá Presta atenção Tá certo? Você tem que estar com essa tarefa Vamos fazer juntos Tá bom? Aqui vai pegar palavras Vai pegar essas palavras Tá certo? Temos a taça Temos o telefone O tijolo O tijolo Tomada E o tubarão Então presta atenção Vamos ver qual é a palavra Que vai vir agora Vai ser uma dessas aqui Tá certo? Então presta atenção aí Vamos lá Joga o dado Um, dois, três e já Opa! Qual foi? Foi o número cinco Né? Aqui ó O número cinco Então vamos abrir o envelope Número cinco O último envelope Vamos curtir? Então vamos lá Vamos pegar aqui Qual será a palavra Que o envelope já traz muita gente Pronto No envelope A tia tirou a palavra Tubarão Né? Que começa com T-U Tubarão A tia quer que você procure Nessa tarefinha aqui Onde é que tem um tubarão Crianças? Procurem aí É o último Não é verdade? Então olha só Eu tirei a palavra Tubarão Tá faltando aí O que é que tá faltando Aí tá completa Essa palavra Vamos ver? Vocês podem ver aí A gente vai passar aqui Eu tenho uma luz Assim aqui da Família Olha só Está faltando O T com U Então aqui já tem a vogal A tia vai fazer o T Deixa eu fazer aqui Pra ficar melhor Então pra vocês T Com U Olha Tia fez o T Com U Então você vai completar Os dois quadradinhos Primeiro faz o T E depois faz o U Aí vai completar a palavra Tubarão Então essa é a nossa primeira palavra E a gente Isso é a última, né gente? Que é onde tá o tubarão Tá certo? Na frente Então vamos lá Vamos deixar aqui o que a gente já jogou E vamos jogar o dado novamente Vamos ver qual vai ser a palavra Que vai sair Cai Cai aqui Do envelope Um, dois, três Qual foi o número? Um, é o número dois Só tá a cabeça pra baixo Número dois Então vamos lá Vamos ver aqui Qual é a palavra que tem aqui Tem no envelope número dois Tá certo? No envelope número dois Temos a palavra Tijolo Logo Então é muito fácil Procure aí pra tia Onde é que tem o tijolo aí Nessa tarefa Já achou? Então Então tá faltando aí Alguma coisa pra completar É isso? É o T com I Como é que eu faço O T com I E a luz Vamos procurar Vamos procurar Aqui no nosso jorginho Vamos apagar aqui Olha só Apaga, 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 apaga Então você Aqui já tem a vaga o I Tá certo? Aqui do ladinho Então tá faltando a T Fazer a letra T Vai ser o T maiúsculo, né? Tracinho em pé Tracinho deitado Tá certo? Tracinho em pé Tracinho deitado Você vai fazer aí É Pertinho de tijolo O T com I Tá faltando O T com I T Jô Lô Quem está fazendo junto com o Tia Luz Então parabéns Tá certo? Continua acompanhando Tá bom? Quem não está assistindo agora Que a mamãe pode colocar a aula em agora Depois vai ter que assistir a aula Pra poder fazer a tarefa junto Tá certo? Então vamos lá Jogar mais uma vez o nosso dado Vamos lá Um Dois E três Opa Sim, já foi A Um Olha só Número um Vamos ver o que é que tem no envelope número um? Vamos lá Vamos lá Um Fácil, né? E eu pergunto pra vocês O que é que está faltando Pra formar a palavrinha taça Tem dois quadradinhos vazios Tá faltando o que aí? Diz pra tia Fala pra tia Tá faltando o T com A Então, pracinho em pé Pracinho deitado Tá certo? T com A Taça Então depois que você fizer o T com A Né? Você vai completar a palavra taça Tá certo? Muito bem pra quem fez Vamos jogar o dado mais uma vez Tá certo? Vamos lá Um Dois Três E Opa Tá querendo Número um já foi, né? De novo Número três Ainda não foi o número três Vamos ver o que tem no número três Hum Olha só Número três É a palavra Tô Nada É muito fácil Vocês vão olhar pra tarefa de vocês Igual o que tá olhando pra dela aqui E vocês vão Olha que tem uma tomada Pra completar O que é que tá faltando aí Pra completar a palavra tomada Então Ó O tipo tá sempre apagando E fazendo novamente com vocês Tá aqui Vocês vejam o T fazendo a letrinha Pra ficar mais fácil pra vocês Tá certo? Então Eu encontrei a vogaló aqui Olha E eu vou fazer o T Ó Tracinho em pé Tracinho em deitada T com O De Tomada Então você vai fazer o primeiro T O primeiro quadradinho E depois o O E vai formar a palavra Tomada Tá certo? Então a gente fez agora a palavra tomada E A gente já fez todas as palavras? Acho que não, né? Então vamos lá Um, dois, três e Opa Três, cinco já foi Olha Vamos lá O quatro A gente não tem o quatro ainda Vamos lá Porque tem no envelope o quatro Então vamos lá Olha Então No envelope o quatro Temos a palavra Telefone Então Vai lá na tarefa E procura Onde tem o telefone Isso mesmo E tá faltando o que Pra completar essa palavra telefone? Então vamos lá Tá faltando Olha E pra fazer a palavra telefone Nós vamos usar a vogaló E Vamos fazer o T Na frente Não é verdade? Vamos lá Tracinho em pé Tracinho em deitado T com E Telefone Então você vai fazer o primeiro T E depois o E Telefone Então Pra quem fez junto com a tia Tá certo? Deixa eu colocar aqui Pra quem fez toda essa tarefa junto com a tia Parabéns Tá certo? Então aqui na sua tarefa de vocês Tá mostrando a família que a tia acabou de fazer junto com vocês Quem fez a tarefa junto com a tia? Parabéns Tá certo? Muito bem Então a gente brincou junto Tirou as palavras do envelope E fizemos a nossa tarefa juntos Tá certo? Completamos a família da letra T E completamos as palavrinhas Tá certo? Que estavam faltando aqui Também pra casa A tia enviou uma tarefinha pra vocês Tá certo? Essa aqui vai estar no caderno Vocês vão fazer o que aqui? Temos que letrinha é essa aqui na tarefa? É a letrinha T T, né? T de tomada T de televisão T de tartaruga T de tomate T de tambor T de tesoura T de trenzinho Então você vai fazer o que? Tia, o que é que eu vou fazer nessa letra T? Você vai fazer uma colagem usando papel picado Do jeito que você tiver na sua casa Tá certo? E você vai colar na letrinha T E depois você vai pintar as figuras Os objetos que estão aqui Arrudeando a letrinha T Você vai pintar bem bonito Vai colar papel picado na letrinha T E depois você vai pintar Todas as figuras que estão ao redor dela Tá certo? Essa aqui é de caderno Essa tarefa Então A Tia fez a atividade com vocês A primeira atividade A gente fez brincando juntos Tia vai ficar por aqui Tenha um bom restinho de tarde Fiquem com Deus Um beijo Até amanhã Se Deus quiser